A decisão cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso, na ação direta de inconstitucionalidade, que foi apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, o CN Saúde, será levada a referendo do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, nos próximos dias. A ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde e Hospitais, como já dissemos, questionou a constitucionalidade da lei que instituiu o piso salarial para enfermeiros, 70% de 4 mil, ou melhor, para enfermeiros, o piso é de 4.750 reais, segundo a lei. 70% desse valor é o piso salarial para técnicos de enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. Pelo texto, o piso nacional vale para contratadas sob o regime de CLT e para servidores das três esferas, União, Estados e Municípios. Desde sábado, quando foi conhecida o teor dessa liminar, que os enfermeiros começaram a fazer movimento de protesto, a partir aqui do Estado do Ceará, com a vereadora de Fortaleza, a enfermeira Ana Paula. Espera-se para a sessão de amanhã da Câmara Municipal uma boa movimentação em relação a essa questão.